Opa! E não é que estamos ao vivo? Tudo bem por aí, pessoal? Tranquilo? Boa noite para todo mundo aí. Vamos lá para mais uma live aqui. Só confirme, por favor, áudio e vídeo aí, se está tudo certo, para a gente cair para cima aqui hoje. Dar mais alguns passos aqui no nosso aplicativo financeiro. Boa noite, boa noite, boa noite. O chat aqui para mim está um pouco travado hoje. Não está nem mostrando as pessoas online, nem as mensagens de vocês. O pessoal mandando as cidades aí. Vamos dar uma passada aqui enquanto o pessoal está chegando. Penápolis, Rio, Caratinga, Minas, Belém do Pará, São Carlos. Vamos aqui pertinho, São Carlos. De onde mais vocês estão falando aí, galera? Dá um... Coloquem, por favor, aí a cidade de vocês. Só dá mais um minutinho aqui que eu avisei o pessoal agora. Hoje temos um assunto interessante aqui para a gente cuidar, que é a nossa listagem aí dos nossos lançamentos. Vai ser um negócio bem interessante, bem bacana da gente fazer aí. Tudo certo, áudio e vídeo, beleza? Então vamos seguir aqui. Deixa eu só abrir uma telinha aqui para a gente dar início. Vamos ver se a gente consegue andar bastante hoje aí. Excelente. Vamos ver de onde mais o pessoal está falando aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Cadê, cadê, cadê? Curitiba, Goiânia, Formiga. Que interessante. Sangão, Santa Catarina, Recife, Cuiabá, Barretos, Caçapava, Pigassu, João Pessoa, Jaú. Ô, Jaú que pertinho também. Jaú, território do calçado. Adivinha por que que eu conheço, porque eu tenho território do calçado. Natal, Porto Velho, Foz do Iguaçu, Fortaleza. Que da hora. Excelente. Rondônia. Muito legal. Então, pessoal, vamos lá, vamos cair para cima hoje aí, aquele mesmo esquema de sempre. A gente faz aí uma parte de codificação. Depois a gente volta aqui para o nosso bate-bola aí, para o nosso papo de boteco. Beleza? Então deixa eu compartilhar a minha tela com vocês aqui. A gente já começa. E lembrando que no final da live aqui, eu já disponibilizo o código fonte para todos vocês. E posto aí o código fonte pelo Telegram. E aí vocês já conseguem fazer o download aí. Beleza? Então vamos lá, vamos. Já estamos com três minutinhos de live. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Então temos aqui o nosso app. Eu vou só dar uma relembradinha onde nós paramos nele. Então nós fizemos... Ah, foi até interessante isso. Que aqui é o seguinte, ó. Eu recebi uma mensagem de uma das pessoas que estava acompanhando a última live financeira. E ele reportou um bugzinho e realmente eu deixei um bug aqui na aplicação. Já vamos cogílar rapidinho aqui para a gente dar aí os próximos passos. Beleza? E o bug é esse aqui, ó. Sempre que a gente roda a aplicação, ó. Então eu estou rodando ela aqui. Vou entrar aqui na nossa tela de categorias. Que foi aquela que a gente terminou aí na nossa última live, ó. Cadastramento aqui das categorias. Aliás, nós fizemos a classe de lançamento. Na penúltima aula, nós fizemos aqui o cadastramento de categorias. Mas se você clica em uma das categorias aqui para editar, ó. Então eu cliquei para editar. Ele abriu a nossa telinha aqui. Vou digitar aqui a despesas médicas 2. Se eu não alterar o ícone aqui, a categoria, e tentar salvar, ó. Está aí o nosso bugzinho, ó. Que eu acabei não testando isso aqui ao vivo com vocês. E acabou ficando esse problema aí. Então já vamos corrigir. Para a gente seguir com os novos assuntos aqui de hoje. Beleza? E aqui o problema é o seguinte. Aqui na nossa tela de categorias CAD. Se a gente for olhar bem aqui, ó. No evento conforme show, ó. Então assim que a gente abre a nossa telinha de cadastramento de categorias aqui, ó. A gente precisa, na verdade, popular essa nossa variável aqui, ó. Ícone selecionado. A gente precisa popular ela com o ícone que foi... Que veio ali da base, né, na verdade. Porque quando o seu usuário for salvar a categoria, que é exatamente o que eu fiz, né. Eu entrei aqui, só mudei aqui a descrição. Não cliquei em nenhum lugar aqui. Então aquela variável já deveria estar preenchida por padrão assim que a tela é aberta. Então, por exemplo, se eu já tinha escolhido a categoria aqui da bicicleta. Quando eu entro para editar, a gente popula, tem que popular aqui o ícone selecionado, né. E o índice selecionado com a imagenzinha da bicicleta. Para que quando eu salvo, ele volte a gravar ali a bicicletinha na base. E aí é o seguinte. Então quando a tela é aberta, se a gente for ver, ó. No modo de inclusão, a gente já chama o nosso seleciona ícone. E passa para o padrão para ele vir selecionado o nosso íconezinho 1 aqui, ó. Que é o nosso quebra-cabeça. Então a gente teria que, de alguma forma, chamar o nosso seleciona ícone. Aqui na parte de alteração também, ó. De alguma forma. Seria alguma coisa aqui assim. E aí, só para ficar mais fácil de entender, eu vou declarar uma variável aqui. Vou chamar de, sei lá, IMG, ó. Ela é do tipo T-Image. E aí o grande objetivo aqui é o seguinte. É eu... É... Buscar... Por exemplo, aqui, ó. Ele carregou o nosso ícone lá do índice 2, por exemplo. Então é índice 0, 1, 2. É eu conseguir capturar aqui, ó. Qual é a... A imagem aqui, né. Que está dentro aqui do índice 2, que é a bombinha de gasolina. Então, para isso, a gente tem que pesquisar o componente aí no nosso formulário. Que é o seguinte, ó. Então aqui. Quando eu estou tratando o ícone, ó. Primeira coisa, eu estou indo buscar aqui qual é o item da minha listbox que está selecionado. Então esse aqui, ele vai buscar o item da listbox, ó. E aí agora, então, a gente tem que varrer o nosso formulário para pesquisar qual é ali o nosso... A nossa image, né, que está selecionada. E aí se você reparar... Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só. O nome dessas imagens aqui, ela está relacionada com o índice onde elas estão, ó. Essa imagem aqui é o nosso... Olha aqui, ó. O nosso image 1, ó. Essa aqui, image 2. Essa aqui, image 3. E assim por diante. Então essa é image 4, 5, 6, 7, 8. E a última aqui, image 16. Então, para para perceber que o nome da imagem é sempre 1 acima do índice de onde ela está. Por exemplo, o carrinho está no índice 0, 1. Que os índices aqui da nossa lista começam sempre no 0, né. Então ele está no índice 1. Só que ele é a image 2, ó. Então é isso que eu falei. O nome da image é sempre 1 acima do índice onde ela pertence, ó. Então a bombinha de gasolina é o índice 0, 1, 2. Então ela vai ser meu image 3. Então é dessa forma que nós vamos pegar. A gente já sabe qual é o índice da imagem que deve ser selecionada. Então, por exemplo, vem lá o índice 2. Então se o índice é 2, eu vou ter que pegar a imagem mais 1. Ou seja, a imagem 3. Se o índice é 5, eu pego a imagem mais 1. Ou seja, a imagem 6. E assim por diante, ó. Então, como eu faço para buscar essa imagem, ó. IMG recebe. E o comando é assim, ó. FRM categorias CAD. E aqui eu vou dar um ponto. E tem um métodozinho aqui que é um findComponent, ó. Então ele vai percorrer todo o conteúdo aqui do nosso formulário. E vai procurar ali por um componente. E aqui eu colocaria, por exemplo, o nome do componente. Por exemplo, a imagem 14. E esse cara aqui vai me devolver um objeto. E esse meu objeto é stimage. Eu sei que ele é um image. Então eu converto esse objeto que ele conseguiu encontrar aqui para image. E jogo aqui dentro da minha variável. Precisaria da variável? Não, não precisa. Aqui é mais didático aqui, né. Só para a gente separar o passo a passo aqui. Mas você poderia fazer direto sem essa variável aqui. Tranquilo? Depois ficou fácil, né. Porque aí a nossa funçãozinha, a nossa procedure seleciona a ícone. Ela espera o parâmetro aqui. Qual é a imagem que está selecionada. E aí basta a gente passar o nosso IMG aqui, ó. Só que aí eu não posso deixar fixo aqui, né. Para ele procurar sempre o meu IMG 14. E aí lembra que eu falei? A gente tem que pegar o índice que foi selecionado. Então aqui eu posso fazer. Vou dar um mais aqui. E aí, como aqui eu já capturei o item que está selecionado. Vamos buscar o índice dele. Que é item.index. E aí eu preciso pegar mais um aqui. Que é aquilo que eu expliquei. Se você tem o índice 0, eu pego a imagem 1. Se você tem o índice 3, eu pego a imagem 4. Então, é essa continha que a gente está fazendo aqui, ó. E aí eu convertei tudo isso aqui para 2String, ó. Então a gente vai procurar a imagem daquele índice mais 1. E aí joga na variável e manda carregar ela aqui. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Então está lá. Vamos entrar aqui nas nossas categorias. Está lá, despesas médicas. Exatamente o processo que eu fiz que deu errado, ó. Cliquei aqui, vou botar um 2. Está selecionado aqui, ó. O símbolo médico, ó. Vou dar um salvar. E aí, ó, ele conseguiu atualizá-la para a gente, ó. Então se eu entrar, já traz selecionado. Aqui o médico, ó. Vou colocar o coraçãozinho. Vou salvar. Está lá, ó. Então a gente corrigiu aí esse bugzinho que tinha aí no nosso cadastrinho. Beleza? Legal. Então vamos seguir aqui agora, então. O meu grande objetivo aqui é a gente conseguir... Já que nós, na nossa última live, nós criamos aqui a classe que faz a manipulação dos lançamentos, ó. Com as nossas várias functions aqui, ó. Com a inserir lançamento, alterar, excluir e listar, ó. Então é legal. Vou pegar aqui, então, o nosso formulário principal e vamos fazer ele popular aqui essa lista de lançamentos aqui, ó. Com base nos lançamentos que a gente tem cadastrados lá na base. Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Vamos no form principal, vamos ver o que que está fazendo aqui, ó. On form show. Hoje, a gente está fazendo o que aqui? A gente está montando uma imagem fixa aqui, que a gente pega de um componente que nós colocamos na tela só para ele popular, esse IMG categoria aqui. faz um for fixo aqui e cadastra 10 lançamentos ali fixos só para a gente ter ali no nosso layout. Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Vou até deixar esse código aqui, depois eu apago ele. Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é vou ter que cadastrar, vou ter que declarar, na verdade, a variável cat que vai manipular a nossa procedura de cat, não, desculpa, lançamento. Deixa eu chamar de lank. T. Lançamento. Não está aqui, por quê? Porque a nossa unit principal ainda não enxerga a nossa classe C lançamento. Então, ó. File. Use unit. C lançamento. E agora sim, aqui, ó. T. Lançamento. Beleza. Então, ó. Vou fazer na parte de cima aqui, na verdade, ó. Para esse código ir ficar indo para baixo. Só ajeitar aqui para vocês conseguirem ver tudo, todo o código. Então, ó. Vou começar aqui fazendo um try. Ou eu vou colocar isso aqui dentro de uma procedura. Deixa eu pensar aqui. Acho melhor fazer isso dentro de uma proc. Porque a gente vai usar depois dessa listagem aqui dos... Não. Vamos seguir assim. Deixa assim mesmo. Vamos lá. Não vamos complicar, não. Então, vamos lá. Vou dar um try. Vamos instanciar aqui a nossa variável lançamento, ó. Dar um create. Vou passar o componente de conexão. Nosso dm. Que não está enxergando ainda também. Vamos lá. File. Use unit. Unit dm. E aí, preciso passar o componente de conexão aqui, que já está ativo, ó. E aí, no finally, vamos destruir o nosso objeto aqui, ó. Legal. Então, a gente tem lá um lank. Ponto. E tem um listar lançamento, ó. Ele espera uma variável erro e devolve para a gente um tfdQuery. Vamos lá. Vamos declarar a nossa query aqui. TfdQuery. Tem que colocar as units. Vamos copiar as units lá da nossa classe lançamento, ó. São esses caras aqui. Ctrl C. Ctrl C. Vamos lá da unit principal. Vou lá em cima dela. Ctrl V. Então, está aí, ó. Coloquei a Faridak CompClient e a Faridak Dapt, ó. Ah, cadê, 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 cadê? Então, vamos declarar aqui a nossa query. TfdQuery, ó. Opa. E aí, eu já vou declarar a variável erro que eu vou precisar ali. String. A gente faz o seguinte. Lank.listar lançamento. Passo aqui a variável de erro. E ela devolve a nossa query prontinha aqui, ó. Então, ela é uma declare returns of the query, blá, 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 beleza. Então, instanciamos a nossa classe de lançamento e populamos aqui a nossa query com o metrozinho, né, com o retorno do listar lançamento, que vai listar ali uma cacetada de dados. Depois a gente vai afinar isso aqui. Uma vez que eu tenho isso daí, vou declarar aqui. Pode ser uma variávelzinha, já tem um x ali em cima, ó. Reaproveitar ela. Uma vez que eu fiz isso aqui, vamos lá no nosso x, dois pontos igual a... Bom, não precisa nem do x, aí eu vou fazer um while aqui, bonitinho. While.not.query.eof. Então, enquanto não for o final dos registros ali que minha query devolveu pra gente, a gente vai fazendo um loopingzinho aqui nos resultados, query.next, vai indo um a um aqui. E aí, esse um a um, pra cada um desses caras que ele encontrou, basta a gente chamar aqui, ó. Nossa rotininha é de lançamento, que ela vai fazer o trabalho pra gente. Quais são os parâmetros? Vamos ver aqui, ó. Primeiro a list view que eu quero popular, é a nossa lv lançamento mesmo. Depois, a de lançamento, descrição. Vamos lá. Ó, agora basta a gente pegar ali a nossa query. Query.fieldbyname.sstring. Copiar esse cara aqui. Então, esse aqui é qual é o nome do campo, id lançamento. Depois, a gente vai pegar os próximos aqui. Descrição, categoria, valor. Descrição. Depois, eu não sei o nome que eu coloquei a descrição da categoria. Vamos olhar lá na nossa unit. Vou listar o lançamento aqui, ó. Chamei de descrição categoria. Então, descrição, categoria. Depois, o valor. Depois, a data. Eu já vou corrigir esses formatos de dados aí. A data é late time. Se eu não me engano, chama data mesmo. Por último, ali a foto. Deixa eu ver como nós estamos fazendo aqui a foto. Foto é um stream. Beleza. Vamos lá. Aí, lançamento de string. Descrição. Descrição. Valor aqui é... E aí, vamos... Deixa eu ver como... Valor que eu estou passando. Double, beleza? Data date time. E o system class stay stream. Então, é o transporte. O valor já vai vir negativo da base. Beleza? Então, acho que é isso aí. Deixa eu ver se vocês estão fazendo o chat aqui. Boa aí, pessoal. Acho que... Lá, 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 lá. Ah, vamos zoar. Certo, ó. Um pequeno... Tá. 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 Beleza. Só tomar uma água. Vou deixar aqui a nossa variável foto mesmo. Do tipo... Ela é tipo... Tipo... T-stream. Vamos lá. Foto T-stream. Excelente. Então, assim. Nós temos lá na nossa... Da nossa base. Ah. Ficou declarado duas vezes aqui a foto. Beleza. Nós temos lá na nossa base... Um campinho na tabela de categorias... Que tem ali a foto do nosso... Vou abrir aqui, ó. O SQLite. Tem aqui a foto... Aqui na tab lançamento, ó. Essa cololinha... Desculpa, na categoria... Tem aqui a nossa cololinha ícone. Então, quando a gente lista ali todos os lançamentos... Aqui no nosso listar lançamento... Nós pegamos aqui, ó. O campo ícone da nossa tab categoria. Vamos seguir aqui. Então, o que eu... O que eu preciso fazer aqui é o seguinte. É popular a minha variável foto, que é um stream... Com base naquele campinho ícone ali... Que veio da base. Então, posso fazer o seguinte. Primeiro, eu vou verificar... Só para garantir, né? Que... Tem algum dado ali, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se a nossa query... E o campo ícone... .sstring for diferente de vazio, né? Então, quer dizer que tem ali... Está vindo algum ícone para ser usado. E aí, a gente instancia aqui... Esse é o nosso ícone. É query... Então, eu faço query... E ela tem um carinha aqui, que é esse createBlobStream. Esse cara aqui espera dois parâmetros. Que é o... De qual campo ele tem que criar esse blob. De qual campo lá da nossa query. E o blobStreamMode ali. Então, nós vamos pegar o cara da query. É o campo ícone, né? Query, quere, quere... Query... E o segundo parâmetro aqui é o tBlobMode. Então, tBlob... Então, tem... Para ele reconhecer essa variável do tipo... Esse... TBlobStreamMode aqui, ó. A gente tem que ir lá no uses. Acrescentar mais um carinha aqui. Data. Db, ó. Então, vai no seu uses. Coloca esse data.db também. Vamos lá. E a gente já dá uma passada explicando o que a gente está fazendo aqui com calma. Então, ó. Preciso passar aqui o parâmetro tBlobStreamMode, ponto. E é o BMRead, ó. Esse carinha aqui. Vou comparar isso a mais aqui. E aí, vou fazer... Fazer um else aqui. Se não, foto recebe... New. E aí, o meu else de lançamento tem que se virar lá. Quando chegar um parâmetro new lá dentro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou verificando se o conteúdo lá do meu campo, o ícone, é diferente de vazio. Se for diferente de vazio, quer dizer que tem um ícone para a gente puxar de lá. Então, aí, a minha própria query tem um carinha chamado createBlobStream, que ele vai ler um campo da tabela blob e vai criar um stream desse cara. Ele precisa passar qual é o campo e o módulo que ele vai utilizar aí, esse stream. Joga na nossa variável aqui. E a gente passa a variável para cá. Aí, usou a variável. E aqui, vou só matar ela aqui antes de ir para o seguinte. A gente instancia, passa e mata. E aí, essa parte de baixo que a gente já tinha feito aqui, vou só deletar, a gente não vai precisar mais dela. Aqui, se a gente quiser ser um pouquinho mais criterioso, a gente poderia usar aqui, tratar nossa variávelzinho erro. Que é, depois que eu dei ali o listar, se deu algum erro, ou seja, se o erro foi diferente de vazio, a gente nem executa o restante aqui. Já dá aqui um show message. Exibe aqui a variável erro para o usuário e cai fora. Beleza. Agora, deixa eu só, então, abrir a minha, meu aqui, meu SQLite Studio. Para ver se a tabela lançamento tem algum dado aqui. Ah, tem dois registros aqui. Da categoria 1. Vamos ver a tab categoria 1, qual que é? Categoria 1, teste. Vamos ver se isso aqui vai funcionar sem problema nenhum. Se é que eu estou pegando a base certa ali, né? Deu um erro aqui, ó. Erro ao constar. Categorias em Valid Argument to Date em Code. Vamos olhar a Zika que deu. Deixa eu só conferir os campos que ele está devolvendo para a gente aqui. Ele vai pegar todo mundo da tabela tab lançamento. Deixa eu só conferir o nome do campo na tab lançamento. O campo é data mesmo, beleza. Então, aqui no principal, estou pegando o ID lançamento. Então, está lá, ID lançamento. Depois, descrição. Descrição categoria, que é o nome que nós demos aqui na nossa classe de lançamento. Descrição categoria, está certo. Descrição categoria, está certo e C ponto ícone. Aqui ficou valor e aqui data. Vamos colocar o nosso break aqui para dar uma olhada. A gente já debuga junto isso aí, ó. Breakpoint, vamos executar no modo debug. Vamos ver o que está chegando aqui. Volta para lá o Delphi. Fecha toda essa janelinha aqui. Vocês estão acompanhando aí? A conexão parece que está travada. O chat de vocês está bem? Vocês estão me ouvindo bem? Já de entrar aqui, ele já deu um problema. Continue. Ok. Fecha. Continua aqui. E qual é a... Beleza. A galera está quieta. O chat geralmente bomba. Então, ó, acessei a tela, parou aqui no nosso breakpoint. Vamos ver como está a encreneta aqui, ó. Rodou no F8, ó. Então, instanciou o nosso lançamento. Vou colocar um breakpoint aqui dentro do listar também, ó. Vamos ver. Vamos lá, F8. Instanciou a query, conectou. Vamos fazer o select aqui, ó. Não passei a categoria. Ativou. Está aqui o problema. Select L. From tab de lançamento L. Join tab de categoria C. C1. C. 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 De categoria L. Aí, de categoria U. R. 1 igual a 1. É... O que ele não gostou? O que ele não gostou? Vamos lá. SQLite TUS Não é possível Query sem estéreo nenhum Geralmente quando é assim É um erro muito bobo A gente patina, patina e não vê Eu só copiei a query de lá e vou rodar aqui Rodou, eu acho que é porque a tabela está aberta aqui Deixa eu fechar aqui a tabela Vamos lá, fechar De novo Cliquei em acessar F8, F8, F8 F8, vamos lá Ativou? Não Invade argument to date encounter Será que a data Que está na tabela Está zoada? 1 de 2020 20 do 15 Aí não dá, né? 20 do 15 não dá Por isso, aqui o problema Não dá dó Não, Fabião Quando a gente Travou Está aqui o problema No formato de data Que o nosso glorioso SQLite Aceitou uma data bugada Aqui Está aqui, sei lá 20 do 2 Quando o Delphi vai converter Essa data aqui Para date time Está aqui a encrenca Deixa eu só parar de rodar aqui Comitou Beleza De novo Agora Vamos com o debug de novo Só para a gente ver E aí eu estava falando Aqui, ó Acho que quem falou aqui O Fabião Deixa eu destacar ele aqui A palavra say Que ele colou com o from Então, Fabião Quando você usa Esse método add Aqui, ó Ele quebra de linha Na hora de montar o comando Então, mesmo que você não deixe espaço Aqui no final Ele não Não tem problema Diferente de se eu estivesse Concatenando aqui Uma string, né Aí eu precisaria deixar O espacinho branco aqui Mas o método SQL.add Quando eu dou add Ele automaticamente Quebra a linha Como se fosse um enter Ali No nosso Comando Então, não tem problema Deixar assim, não Vamos lá Acessar Parou Vamos lá F8 Vamos lá Agora vai Aê Então, não deu erro nenhum Montou o nosso foto aqui Com o campo ícone Vou parar dentro do add lançamento Vamos ver O que vai acontecer A gente já está tratando O ícone New aqui Beleza Vamos lá Vou dar um F8 Passou o add do lançamento 1 Montou a descrição O que veio de descrição aqui Veio teste de lançamento Categoria O que veio aqui Teste Valor 50 A data Ele vai montar Buscou o ícone Mas como ele é new Vai montar o ícone Conseguiu montar o ícone Para a gente Vamos ver aqui Vai montar a segunda linha E aí Montou aqui Os nossos lançamentos Agora pegando Da base E aí Vamos Vamos deixar para testar Com mais categorias Mais para frente Conseguiu trazer aqui A partir da base E agora O que eu queria fazer É o seguinte Vamos mudar uma Sofisticada um pouquinho Nesse negócio aí E aí deixa eu só lembrar Aqui o comando Que é no SQLite E aí se eu não lembrar Vocês me ajudem aí Que é o limit Deixa eu só lembrar E aí vai ficar bacana Isso aqui Select Se eu fizer isso aqui Vem tudo Beleza Aí no O SQLite É o limit Se eu não me engano Limit 3 Aí Offset Isso Offset 1 Vamos ver Se é isso aqui Tem pouco lançamento Deixa eu cadastrar Mais algumas coisas aqui Para ficar legal Nos testes Categoria 2 2 Fala essa data aqui Acho que são 2 2 3 Ctrl V 3 Mais um só Categoria 2 Valor 4 Ctrl V Na data 4 Comitou Vamos lá É isso mesmo Aqui é o seguinte Então Se a gente voltar Aqui nessa Nessa tela de lançamentos Vou olhar aqui A cara dela Lembra que eu chamei aqui De últimos lançamentos Ou seja Eu não posso Vir aqui E dar um select Asterisco Lá Na tabela E listar todo mundo Então aqui A ideia é o seguinte Eu pegar os últimos X aqui Sei lá Os últimos 10 Os últimos 15 lançamentos Então É isso que eu estou Bolando aqui Esse offset aqui É quando a gente vai fazer Paginação Vamos dar sempre o limite Aqui E antes Vamos dar o order by Order by aqui E aí vamos dar o order by Data A gente não colocou Um campo data Data de cadastro Vamos dar o order by data Decrescente aqui Então os últimos cadastrados Vão ser os primeiros Limit E aí você olha Limit 3 Por exemplo Então ele vai listar Os últimos 3 cadastrados Aí é claro que Aqui a gente teria que listar Sei lá Os últimos 15 Limit 15 Ele lista Os últimos 15 cadastrados Aqui Então é isso que eu quero fazer E aí vamos fazer o seguinte Vamos sofisticar A nossa classe Lançamentos Aqui Então estou lá Na nossa classe Lançamentos E aqui eu vou colocar Um parâmetro mais Só para não ter que criar Outra função Vou criar um parâmetro Aqui chamado Quantidade De resultado De resultado Que vai ser aqui Um integer Deixa eu declarar Esse cara lá em cima No listar lançamento Aqui ó Ctrl V Beleza O que é a ideia Desse parâmetro aqui Sempre que eu for Chamar a nossa função Listar lançamento Eu posso passar Um carinha aqui Que é Quantos registros Eu quero Que essa minha lista Devolva Se eu passar 0 Por convenção Nossa aqui Eu vou listar todo mundo Listou a tabela toda Se não Se eu passar por exemplo 10 aqui Eu listo Só 10 registros Se eu passar 20 Eu listo Só 20 Então esse é O conceito Desse carinha aqui Então ó Deixa eu só montar Acabar de montar O nosso Tire esse breakpoint Acabar de montar A nossa quantia aqui ó Então aqui eu vou dar Um order by L.data E aí Pra concluir O nosso comandinho Aqui ó Então até aqui A gente montou O select order by Agora eu preciso colocar O limit aqui Então vamos lá ó Monta o SQL Coloca o limit aqui Limit E vou concatenar Ali com o meu Qtd Result To String Só que eu só vou fazer isso Se O meu Qtd result For maior Que zero Ou seja Se quando eu estou chamando Aqui o meu listário Lançamento Se eu passar a quantidade De registros Que eu quero Ele vai entrar aqui Nesse if E monta Essa cláusula A mais aqui No nosso select Concatenando aqui Com a quantidade De registros Aí só uma observação Aqui que eu queria trazer É aqui Como sou eu Que estou controlando A quantidade Dessa minha variável Aqui Eu não vejo problema Em concatenar Ela dentro Aqui do meu select Sempre que você For montar Uma query sua Que você for fazer Por exemplo Where Code Cliente Igual Alguma coisa Ou Where Nome Igual Alguma coisa Nunca Concatene A tua query Sempre use Parâmetros Que é como nós Fizemos aqui Nunca faça Isso aqui Isso aqui Code Categoria Igual Aí você Concatena aqui Com alguma variável Sua Um ID Categoria Aqui Por exemplo Depois concatena Com aspas Aqui se for o caso Isso aqui Porque isso aqui Deixa a brecha Para quem estiver Usando o teu sistema Utilizar SQL Injection Então aí Depois Isso aqui é Técnica de segurança Depois se você tiver Dúvida Dá uma pesquisada Por SQL Injection Que é A pessoa pode passar Com o parâmetro Como valor Digitar ali No seu edit Um delete Por exemplo Ou um drop Database E Você Inocentemente Confia No valor Que você está recebendo Aqui E aí Ele consegue Dar um drop Na sua base Concatenando Aqui as strings Porque ele pode Montar um select Depois Ele fecha A tua aspas Aqui Passa Num texto Aqui um drop Database Alguma coisa do tipo E E você está lascado Aí Que o cara consegue Dropar a sua base Eu já peguei Vários sites De e-commerce Hoje é um pouco Mais difícil Mas eu já peguei Vários sites De e-commerce Em que você colocava Texto ali Na Com parâmetro Você colocava Você abria aspas Fechava aspas Ali E Seja O próprio MySQL Já dava Na O erro Na tela Ali Indicando Até o nome Da tabela Que estava Com o erro E aí você Conseguia ir Mudando Esse 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 parâmetro E acertando E modificando A base do cara Então Pelo amor de Deus Não Cocatene String Use sempre Aqui Parâmetro Que é isso aqui Isso aqui foi feito Exatamente para evitar Esse tipo de coisa Então use Dessa forma Aqui Então legal Se a gente passar Agora a quantidade De registro Vai limitar Para a gente Então vamos lá Na nossa Volta aqui No formulário Principal Onde nós fizemos Aqui Está um pouco Para baixo Aqui Onde a gente Chamou O nosso Listar lançamentos Vamos listar Aqui os Top 2 Só para a gente Testar Os últimos 2 Vamos listar Acessar E aí Trouxe Os últimos 2 lançamentos Aqui para a gente Beleza Por padrão Deixar aqui Os últimos Sei lá Os últimos 10 Mas aí Cada um Pode Modificar De acordo Com o Que acha bacana Então legal Populamos Então a nossa Tela aqui E na nossa Telinha inicial Vamos só agora Seguir Nessa mesma Ideia E E Popular Popular agora Aqui A telinha Do ver Todos Aqui Que é Essa nossa Telinha De lançamentos Aqui Onde o usuário Pode navegar Entre os meses Ele clica Para frente Vai andando Aqui Ou vai voltando A gente vai trocando Aqui Essa label E vai populando Aqui a lista De acordo Com o que ele digitou Então aqui Nós já fizemos Também da mesma forma No form show A gente está montando Ali A mesma coisa Exatamente A mesma coisa Então aqui Vou até tirar Isso aqui Vamos copiar De lá E aqui A gente vai Já vai Modificar um pouquinho Mais a nossa classe Então Estou pegando Do form show Da unit principal Estou passando Aqui Para a nossa Unit de lançamento Só Ctrl V O código Para a gente utilizar Aqui Aí a nossa Unit de lançamento Não reconhece ainda A classe Lançamento File Use unit Sem lançamento E também não reconhece O nosso modo de dados File Use unit Unit dm Também tem que colocar Lá os parâmetros Da query Vamos lá No form principal Vamos lá No uses Pegar as nossas Duas unitzinhas Aqui Unit de lançamento Vamos lá No comecinho dela E cola Aí o carinha Beleza E aí O nome Da O método Que a gente chama Aqui é o Não é De lançamento Qual foi Ah Vamos chamar O da Do form principal Então é o FRM Principal Ponto Edge É de lançamento Não lembro É de lançamento E aí a gente passa Exatamente aqui Os mesmos parâmetros Ah Reconhecer T-blob Aqui Aqui ó Se você tiver em dúvida Ele deu um erro aqui Que ele não está reconhecendo Essa classe aqui Se você tiver em dúvida Às vezes não funciona Mas ó Você coloca o cursor Onde está com o problema E aperta Ctrl Shift A Ele vai tentar Varrer ó Pra descobrir De qual unit Aqui né Você tem que adicionar No projeto Pra reconhecer Esse cara Data.db É o que ele trouxe aqui Se você der um ok Ele já coloca lá Pra você Ou você vem aqui E crava aí O data.db Então beleza ó Só que aqui A gente vai ter que fazer o seguinte ó Eu não vou poder limitar aqui Os lançamentos Então aqui Eu vou deixar zero No nosso listar lançamento Aqui na verdade O que vai limitar os lançamentos É na verdade O mês Que ele foi lançado Então é esse o filtro aqui Se eu estou em julho Eu vou ver só os lançamentos De julho E assim por diante Então vamos voltar lá No nosso SQL Então o que seria Fazer isso aqui ó Então tem um lançamento Isso aqui Do dia Vários do dia 1 do 1 E um lançamento Do dia 20 do 2 Aqui ó Então seria Vai colocar uma cláusula lá O error Pequena essa fonte né Deixa eu ver como é que eu aumento isso aqui Com que eu aumento esse negócio Nunca é fácil né É não sei aumentar a fonte disso aqui Ah isso aqui Não fez nada Bom Where Data Aí pode usar aqui o between Que é entre né E você coloca aqui Data 1 End Data 2 Data 1 vai ser sempre o começo do mês Então por exemplo É sempre ano Mês Dia 1 do 1 E o até vai ser 2020 01 31 Então vai de 1 do 1 de 2020 A 31 do 1 de 2020 Então aqui a gente está listando Todos os lançamentos aí de janeiro Vamos listar para ver se vai dar certo Listou todo mundo Já tirou aquele Aquele segundo lá Vou listar de novo Listando todo mundo Tirou esse lançamento aqui de fevereiro De valor de 250 Vamos de novo Olha lá Ficou só os lançamentos de janeiro Então é essa cláusula aqui Que a gente tem que colocar Ali dentro da nossa classe E aí eu vou fazer o seguinte Vou criar duas properties novas aqui Que vai ajudar a gente aí com essa data Que é o seguinte Vamos lá na nossa classe lançamento E vou criar aqui duas properties Que vai ser Do tipo date mesmo Vai ser o data D Vai usar o fd data d Data d Vou criar uma outra property aqui Data até E essa property vai servir Só para a gente fazer os filtros A gente não usa essa property aqui Para gravar na base Ou para fazer update Enfim Ctrl Shift C Declarou para a gente aqui bonitinho E agora vou fazer o seguinte Eu não sei se ele vai aceitar A gente passar O data d ali Como Na verdade Para ficar mais fácil A concatenação da data aqui Eu vou passar esses campos Como string Não Vamos lá Vamos date Se complicar A gente volta E converte para string Então ó Se O id Opa Se o d data D For diferente De new Deixa eu ver se ele vai aceitar Isso aqui Ctrl F9 Não Deixa eu ver O que é mais fácil Fazer aqui Acho que eu vou converter Para string Que eu acho mais fácil E a data já vem No formatinho Que eu preciso aqui String E string E os dois carinhos aqui String String Belezinha Fd data Data Pará 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 Data D data String Fechou E aqui Então eu faço Se for diferente De vazio Então se ele passou E aí tem que passar as duas Se o data D Diferente de vazio E O data Até também Diferente de vazio Aí a gente coloca aqui O nosso between lá Então vai ser L ponto Data Between Aí a data 1 End Data 2 aqui Basicamente o que nós Usamos aqui No nosso select Esse where Que a gente está montando lá E aí De novo Como sou eu Que controlo Ali as datas Que eu estou passando Eu vou concatenar aqui Com a Então seria por exemplo 2020 01 01 E 2020 01 31 É isso que nós Exeptamos na mão lá Aí esse cara aqui Tem que estar Entre aspas Passar o carinho Entre aspas Aqui E aí tem gente que gosta De usar o Coated STR E aí cada um faz Do seu gosto Ali Contra F9 Beleza Então aqui eu estou Só montando Uma string Com duas datas Aqui Para a gente Poder fazer Aí O nosso select E aí Para passar Os parâmetros Agora Basta a gente Passar A nossa Property Então pega Esse cara aqui Vou jogar Mais os aspins E vou Concatenar Aqui Com as nossas Variáveis Data D E o Data Até De novo Para fazer Da forma Mais simples Possível Para ficar Muito fácil De entender Então Estou só Concatenando As variáveis Aqui De forma Que o resultado Final Fique Exatamente Isso aqui O Where Data Between Abriu aspas Uma data Fechou aspas End Abriu aspas Outra data Fechou aspas Tranquilo Então vamos lá E aí não precisa mais Desse cara aqui Não precisa Desse End A gente consegue Filtrar ele Direitinho Direitinho Tá bom Contra F9 Vamos salvar Aqui E agora Eu faço Format Lá Em quem Está Chamando O Alan É isso Que eu vou Fazer Aqui Agora Quem Chama Passa O Format Para lá Que aqui No caso De lançamentos E aqui Eu estou Fazendo isso Aqui No Formshow Mas o ideal É de fazer Isso Aqui Uma Procedure Que eu já Vou até Aproveitar E Bom Vamos terminar Primeiro Isso aqui Que eu estou Fazendo Então Instancei Aqui Nosso Até Opa E o Data Até 31 Então Instancei Populei Ali As minhas Duas Properties Para que Quando Eu chamar O meu Listar Lançamento Ele Entre Aqui Nesse If As Duas Properties Vão Estar Preenchidas E Aí Ele Vai Montar Aqui Essa Query Voltar Lá Vamos Só Ver Se Isso Aqui Está Funcionando E Lançamentos Todo Mundo Aqui Na hora De montar O nosso Lançamento É A List View Aqui Do nosso Formulário Lançamento Que eu quero Montar Lembra Para Chamar O nosso Lançamento Eu passo A List View Que vai Popular Então List View É Do Formulário De Lançamentos Que é Esse Que a Aqui Vamos Ver Se Isso Aqui Vai Dar Certo Se Ficou Alguma Coisa Aqui Acho Que Não Vamos Ver Então Listou Aqui Todas Nossas Lançamentos Vamos Inver Todos Listou Aqui Só Os Quatro Lançamentos De Janeiro Que É O que Deixei Fixo Aqui No Código Tá Lá Então Agora Nosso Truque É Conforme Ele Clicar Aqui Para Frente Ou Para Atrás A gente Chama Novamente Todo Esse Nosso Código Zinho Aqui A gente Limpa A lista Chama Novamente E Passa Essa Data D Até Aqui Com O Mês Que está Selecionado Aqui Então Esse É O desafio Aí Galera Tá Animada Nos Valores Nulos Então Vamos lá Para Facilitar Bom Primeiro Deixa eu Só Extrair Isso Daqui Daqui Quando A gente Vai Usar Ela Várias Vezes Então Vou Criar Uma Proc Aqui Listar Lançamentos Aqui Listar Lançamentos Listar Lançamentos Isso E Aí Ela Vai Conter Exatamente Todo Nosso Código Aqui Só Recortar Daqui Então Tô Tirando O que Nós Fizemos Do Form Show Jogando Aqui Para Dentro De Uma Proc Chamada Listar Lançamento Ctrl 3 E Vamos Chamar O Listar Lançamento Assim Que A Tela É Aberta Aqui Ctrl Shift C C Declarar O nosso Lançamento Ali Em cima Excelente Agora Para Ajudar A Gente Eu Acho Mais Fácil Criar Uma Variável Aqui E Aí Uma Variável Duas Variáveis Na Vidade Né Vamos Criar Uma Variável Aí Pode Ser No Prevent Aqui Aqui Mesmo Vamos Criar Um D D D E Um D Até Que Vai Ser O Tipo T Date Time Só T Date Criar Essas Duas Variáveis Aqui Vão Ajudar A Gente Opa Vão Ajudar A Gente Aqui Sempre que Você declara Variável Antes Aqui Dos Procedimentos Que Estão Dentro Aqui Do Grupinho Que você Está Fazendo Então D Data D E Data Até Vão Armazenar Exatamente O Deixa eu Pensar Se é mais fácil Data D Ou Data Até Poderia Matar Isso Com Um Cara Com Uma Data Só O Chamado D D D D D Filtro Aqui Vamos Tentar Matar Com Uma Só Vai Ser Mais Fácil Então Por Exemplo Se Eu Estou Aqui No Meio De Julho Eu Vou Pegar Qualquer Dia Do Julho Pode Ser Um Dez Não Importa Pego Qualquer Dia De Julho E Monto Consigo Montar Aqui Os Ançamentos De Julho Mudei Aqui Para Frente Pega Agosto E Quem Armazena Em Qual Mês A gente Está Vai Ser Essa Variável Aqui Ela Que Vai Ajudar A Gente Com Essa historinha Então Aí E Aí Dá Para A gente Fazer Isso Deixa Deixa eu ver se a gente vai usar mais de uma vez Para a gente Poder Reaproveitar Esse código Aqui É Vamos fazer um Vou criar uma outra proc aqui Para ficar Mais fácil Uma proc Que Que É Navegar Mês Sei lá Qualquer Coisa Navegar Mês Tchau E Aí Aqui A gente Passa Um Número Aqui Então Se Eu Estou Indo Para Frente Eu Passo Um Ou Se Estou Clicando Para o Lado Direito Aqui Eu Vou Passando Sempre Mais Ou um mês Para trás Aqui Que é Esse parâmetro Aqui Vamos lá Deixar No mês Aqui Só para ficar Claro Ctrl Shift C E aqui Eu vou fazer O seguinte Então se eu Passar Vamos começar Testando Por partes Aqui Vamos popular Primeiro Aqui A nossa Dt Filtro Com A data Do dia Date E aí A gente Pode fazer O seguinte A gente Pode chamar O nosso Listar Lançamento E passar Aquelas Duas Datas Lá Com Parâmetro Dele Esse Cara Aqui Então Essa Data Aqui A gente Passa Com Parâmetro Da Proc Dt D E o Dt Até Ou Vou Simplificar Aqui Vou passar Direto A nossa Data Na verdade Nem precisa Sempre Que eu Der um Listar Lançamento Eu vou Ver Vou Ler Essa Data Aqui Então Imagina Que Essa Data Aqui Está Lá Qualquer Dia De Janeiro Basta Eu Pegar O Primeiro Dia De Janeiro E Último Dia De Janeiro Se Essa Data Que Tiver Março Basta Pegar Primeiro Dia De Março E Último Dia De Março Então Vamos Acrescentar Aqui Nas Nossas Uses Uma Unit Que Vai Ajudar A Manipular Datas Que É Date Utils Então Esse Carinha Aqui Tem Uma Série De Função Zinhas Seguro Ctrl Vou Clicar Nela E Aqui Quem tiver Qualidade De Days In Year Days Month Ó Você passa Para ele Aqui Uma Data Ele Devolve O Ano Mês O Dia Da Semana Minuto Segundo Ó O Primeiro Dia Do Ano O Que mais Tem Aqui Start Of O Que a gente Vai Utilizar É Esse Aqui Start Of The Month Então Você Passa Uma Data Para Ele Uma Data Qualquer E Ele Devolve O Primeiro Dia Daquele Mês E Vamos A Essa Segunda Aqui End Of The Month Que Você Passa Uma Data Para Ele Ele Devolve O Último Dia Daquele mês Então São Essas Dois Carinhas Que A Usar Mas Tem Uma Cacetada De Coisa Que Esse Cara Tem Prontinho Para A gente Usar Então Se você Precisar De Trabalhar Com Data Aqui No Date Utils Então Como Eu Sei Toda Minha Query Eu Vou Me Basear Nesse Dt Filtro Aqui Ela Contém A Data Que Eu Preciso Me Basear Então Fica Fácil Aqui Eu Vou Chamar A Nossa Função Zinha Start Aquela Não Vai Funcionar Porque O Parâmetro É Data Então Eu Que Eu Vou Dar Primeiro Um Format Date Time Eu Vou Formatar A Minha Data Aqui De Alguma Forma E Essa Data Vou Ter Que Pegar Então O Primeiro Dia Do Mês Que É O Nosso Start Of The Month Ali E Passa Uma Data Que Data É Essa Nosso Parâmetro Lá Então Peguei O Primeiro Dia Do Mês Desse Dessa Data Aqui Que A Que A Salvou Ali E Aí Vou Passar No Formato Que Eu Preciso Ano Mês Dia Sempre Nesse Formatinho Aqui Para Gravar Nosso SQLite E Vou Copiar Esse Cara Jogo Para Cá Esse Aqui Vai Ser O Start Of The Month Aqui Vai Ser O End Of The Month Então Aí O Nosso Listar Lançamento Já Passou A Ter A Data Dinâmica Aqui Com Base Nessa Variável Nossa Aqui E Aí Aqui Nosso 9H Mês Basta Eu Calcular Aqui Agora O DT Filtro Então Posso Fazer o Seguinte Em vez Eu Já Pular Aqui Vou Fazer O Seguinte Sempre Que Ele Entrar Na Nossa Tela No Form Show Eu Vou Setar A Data Como A Data Do Mês Atual A Data De Hoje E Aí Dão Listar Lançamento Então Ele Começa Listando Sempre O Mês Corrente Para A Gente E No A Vergar Mês Aqui Eu Preciso Calcular Aí O Nosso Nosso Mês Um Para Frente Ou Para Trás Então Aí No Delphi Tem Lá Qual É a Funçãozinha Para Somar Mês Edmon Alguém Lembra De Cabeça Para Eu Acrescentar Um Número De Número De Meses Para Uma Determinada Data Acho Que O Réper Já Tem Isso Deixa Eu Ver Aqui Tem Filtro Não No VSCode Que Tem Isso Aqui Você Dá O Você Dá Aqui O IntelliSense Ele Já Te Traz Aqui O Edmon Aqui Inc Monf Inc Monf Boa Garotinho Exatamente Isso Inc Monf Inc Monf Você Passa Data E O Number Exatamente Isso Passa Data Então Vou Inserir O Monf Aqui No Cara Passo Aqui O Número De Meios Então Esse Cara Aqui Se Eu Passar 1 Ele Vai Acrescentar 1 Se Eu Passar Menos 1 Ele Vai Diminuir 1 O Inc Monf Assenta Valor Negativo Contra F9 E Aí Vamos Chamar Aqui Nosso Navegar Mês Aqui Clicou Nesse Carinha Aqui Que É o IMG Próximo Events Events On Click Então Clicou No Próximo Navegar Mês 1 E Aí Eu Poderia Usar Tag Para Fazer Um Código Só Mas Vamos Simplificar Esse Cara Aqui É O Img Próximo E Esse Aqui É O Img Anterior Programador Dois Cliques Aqui Não Tem Problema Ele É O Navegar Mês Menos 1 Então Cliquei Para Frente Aqui A gente Chama Navegar Mês Passa 1 O que Ele Faz Ele Vai Lá Na Nossa Rotininha O Navegar Mês Chama O Nosso Ink Month Aqui O Ink Month Pega A Data Que Tá Na Variável E Acrescenta Um Mês Ou Se Eu Criquei Aqui Diminui Um Mês E Aí Chama O Nosso Listar Lançamento Aqui Para Ele Executar O que A gente Precisa Eu Acho Que É Isso Bom Você Está Né Esqueci De Alguma Coisa Claro Que Eu Não Fiz A Troca Do Nome Ali Dos Meses Vamos Lá Inver Todos Então Ele Trouxe Aqui Nós Estamos No Mês De Setembro Agosto Julho Junho Maio Prio Março Fevereiro Janeiro Ele Não Está Pegando Um Clique Deixa Ver O que Eu Esqueci Aqui Evento Se Testa True Vamos De Breakpoint Aqui Listar Lançamentos Eu Não Estou Limpando A Lista Já É Um Problema Nosso Listar Lançamentos Aqui A gente Tem Que Chamar Ele Limpar Nossa Lista Então FRM Lançamentos . List View Itens . Clear E Eu vou Rodar Com o Debug Ele Para A gente Ver Fechou 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 Tela Vamos abrir Ver Todos Deixa Ver Onde Coloquei Breakpoint Aqui Colocar Breakpoint Aqui No Lista Lançamento Só Tira Daqui Vamos Voltar Limpou Nossa Lista Data D Montou Setembro De 1 De Setembro De 2020 Até 30 De Setembro Então Dá Certo Vamos Lá Setembro Não vai Listar Nada Mesmo Era Para ter Clicado Ali De novo É Aqui Setembro Agosto Agosto Julho 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 Baio Abril Março Agora Tom Montou Data Aqui Ele Não está Mexendo Na Data Eu Errei Alguma Coisa Aqui Na Nossa Na Nossa Claro Se Eu Não Mexer Na Nossa Variável Não 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 De 100 Então Eu tinha esquecido De Eu calculei a nova data Aqui Mas não estava Jogando para a variável Aí não vai Ver todos Vou Voltar Aqui 3 4 5 Está lá Os lançamentos De fevereiro Janeiro Então estou aqui em janeiro Para a frente de fevereiro Volta para janeiro Então já está fazendo O nosso Filtrozinho Aí Aí Puta Eu já tenho uma funçãozinha Para não ter que escrever tudo Todos os meses Aí Deixa eu achar Isso aqui Deixa eu ver Está em algum lugar Aqui Só para não ter que Agora Para a gente fechar Vou calcular o nome Aqui Acho que eu já tenho Isso No projetinho anterior Que nós fizemos Só para não digitar Tudo Esse aqui é o projetinho Da versão anterior Aqui Antiga Desse Do projetinho financeiro Ah Eu fiz um Eu tinha feito um case Vou copiar esse case Aqui Olha só o que eu tinha feito Na versão anterior Como o aplicativo Eu tinha feito ele Para ser multilingua Olha só O que a gente tinha feito Aqui Eu passo a variável Nome mês Eu tinha lá Uma variável Idioma Ele podia ser Múltiplos idiomas Eu tinha previsto Inglês e português E aí ele Converti aqui Mas não vai ser O nosso caso Então vamos lá Vou deixar só assim Aqui Nome mês E aqui Case Case off E aí o nome da variável Lá que vê o dia É day off Day Não é month Month off Month off Isso Esse cara aqui Então estou só trazendo Esse carinha para cá Ctrl shift c E aí vou fazer um case ali Da nossa variável TT Filtro Tira aqui Joga para cá E eu sei que o Delphi Tem uma funçãozinha Para devolver Só que se o aparelho Do cara tiver em inglês Então vamos forçar Sempre ele trazer Em português Para a gente Então ó Sempre que eu precisar Saber o nome do mês Eu chamo o nome mês E essa rotina Que vai me devolver Porque eu faço um case Caso o mês Da nossa data de filtro For 1 Devolve janeiro For 2 Fevereiro E assim Por diante Então a gente chama Depois aqui Esse nome mês Eu vou até fazer o seguinte Ela Ela Assim que a gente chama O nosso Navegar mês aqui Eu calculei a nova data E aqui eu já faço LBL mês Ponto text Recebe o nosso Nome mês A nossa funçãozinha ali E aí quando eu abro O form show aqui Em vez de eu dar um listário Lançamentos Eu vou dar um Navegar mês E vou passar Zero aqui pra ele Então vamos lá O que que eu fiz Então ó Abri o formulário Setei que eu quero O mês corrente E dei um navegar E dei um navegar mês E não quero Que ele ande Nem pra frente o mês E nem pra trás Então passo zero aqui Por quê? Porque toda a minha lógica Todo o meu código Pra montar ali a lista Pra montar o nome do mês Tá dentro aqui Do navegar mês Então a gente chama O navegar mês O navegar mês Vai fazer a continha Da data aqui Vai popular ali A nossa label E vai listar os lançamentos Então é isso que a gente precisa Vamos lá Vamos ver se vai funcionar aqui Então tá aqui Vamos lá Ver todos Ó E aí ele já trouxe Setembro pra gente Ó Vamos clicar pra voltar Agosto Julho Junho Maio Abril Ó Março Fevereiro Achou os caras de fevereiro Cliquei mais um Janeiro Tá lá E se eu for pra frente Fevereiro Janeiro Fevereiro E assim vai Ó Voltou 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 Então tá aí A nossa navegação Entre os Os meses Né Então a gente conseguiu Montar a lista De lançamentos Tanto aqui no form Principal Quanto Aqui ó A nossa navegação E aí Como é super simples Fazer aqui ó Vamos calcular Essas carinhas Aqui embaixo também Deixa eu dar o nome Pra eles aqui Assim a telinha Fica completa Então LBL REC É a receitas Ficou errado aqui né Aqui acho que deve ser receitas Aqui deve ser O texto Despesas né E aqui deve ser saldo né Então esse aqui vai ser o LBL Então LBL Despedir despesas E aqui ó O LBL Saldo Então só renomeei as três labels aqui embaixo E agora vamos calcular elas Pra gente calcular Também sem Sem firula Mais simples possível Que é aqui no nosso Lista de lançamento Ó Então sempre que eu chamo A nossa procedura Pra popular ali A nossa lista Faz sentido a gente calcular Os valores Então vou declarar Três variávelzinhos aqui ó VL Receita VL Despesas E bom Saldo não precisa Que a gente faz a continha Esses caras aqui Double E aí Assim como eu tô limpando A nossa lista Vou zerar aqui As variáveis Ó Zerei O total de receitas Zerei o total de despesas E aqui no nosso cursorzinho Ó No nosso loopzinho Eu vou somar Cada uma delas aqui ó Antes dele dar o next Preciso ver se Se é uma receita Ou se é uma despesa Então se O valor da Do lançamento For maior Que zero É uma VL Receita Se não É uma VL Despesa Tem que concatenar ali né Então vou só somando aqui né Sempre que o valor For maior que zero Vai somando Na nossa variável Receita Se não Vai somando Na nossa variável Despesa Então Pra cada lançamento aqui Ele descobre se é receita ou despesa E aí joga Pra cada um deles aqui O valor Terminou o looping aqui Vamos popular Nossas labels ali ó LBL Receita Ponto Text Recebe Format Float Hashtag 0.0 Do VL Rec Opa Receita Despesa E saldo Receita Despesa Saldo Despesa Vai ser VL Despe E o saldo É sempre o que você recebeu Menos O que você gastou E a ideia é que essa conta aqui Fique sempre Sempre positiva né O Marco tá levantando uma coisa interessante ali ó Será que é interessante a gente mostrar o ano ó Ali na nossa listinha Talvez sim né Acho que eu vou Posso até concatenar o ano ali Acho que fica legal Beleza Então aqui ficou tranquilo isso aqui Então só declarei duas várias vezinhas aqui No looping aqui Enquanto ele tá montando nossa lista Já tô aproveitando Pra Fazer a nossa continha Somar as receitas Ou somar as despesas E no final aqui Só tô jogando Pra cada um Pra sua label E aí Vamos só pegar esse cara aqui ó Então quando eu tô montando aqui o Julio A ideia é que fique assim ó Acho que fica interessante ó Julio Barra 2020 ó Alguma coisa desse tipo ó Então vamos lá Deixa eu ver como nós fizemos aqui Pra ver como a gente vai fazer isso Aqui no nome mês Só concatenar aqui no final ó Para pra result Então assim O que que é esse biguinho de maluco aqui Acho que tinha um if ali né Então aqui o result Antes dele devolver A gente faz Result mais Vamos concatenar com uma barra E aí é Year Year of month Year Year of Year of do dt filtro To string E isso aqui que a gente devolve Belezinha Então aqui onde eu tava montando o mês Então Primeira coisa Eu monto o mês aqui Jogo pro result O que a nossa função vai devolver E antes dele finalizar Tô só concatenando uma barrinha E pegando O ano Ali da nossa variável Convertendo esse cara aqui Pra string Porque ele devolve o inteiro E jogando O resultado aqui Tranquilinho Vamos ver Se funcionou ali A nossa continha Então Marcão Aí já assim Aí fica de Ele falou Se o saldo ficar negativo Não seria ideal ficar vermelho Pode ser Marcão Só que aí acho que não vai combinar muito Ali com a nossa tela né Mas aí fica A critério né De sofificar aqui De entrar nesses detalhes aqui Fica aí a personalização De cada um né Mas ficaria legal sim Ou colocar Uma imagenzinha de negativo ali Alguma coisa pra chamar atenção Do usuário Que ficou negativo Ou mudar pra alguma outra cor Sei lá Então ó Ver todos Eu acho que talvez O vermelhinho Suma aqui ó Nesse Nesse tom de azul Aqui Então voltar lá Onde tem lançamento Cadê? Voltou 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 Fevereiro Fevereiro 250 Então ó Receitas 250 Despesa 0 Salda 250 Voltou mais um Deixa eu lançar na mão lá Deixa eu abrir a nossa Esquelite aqui Sabe lançamento Primeira coisa Vamos mudar isso aqui Pro mês 9 Pra facilitar a sua vida Opa Aqui também Mês 9 Esse aqui vai ser no mês 8 Esse aqui no mês 8 E esse aqui no mês 8 E aí esse aqui vai ser menos 30 No mês 8 já tem 30 E aqui vai ser menos Vou colocar um negativo maior aqui Menos 100 Comitir todo mundo Vamos lá Voltar lá nos lançamentos Julho Julho Agosto Então agosto Temos 253 de receitas Que é 250 mais os 3 E 30 de despesa Ah garoto Ficou errado aqui Ficou errado Porque o despesa é negativo Então tem que fazer a continha ali Como na base O despesa é sempre negativo Eu não posso simplesmente Fazer a continha aqui Senão menos com menos Aqui vira mais Então era isso Que a gente tinha que acertar E aqui em cima O mês ficou bacana Julho Vamos voltar no mês anterior No ano anterior Virou o ano Dezembro Vai embora Então legal Funcionou Direitinho aí Aqui Eu já esqueci A função Que ABS É ABS Que é a função Que Que Converte Se o número está negativo Para Para positivo É tão pouco usada Que eu não Deixa eu tirar A descrição Aqui ABS É Não é ABS Acho que é É só somar É ABS mesmo Ou como que é Sempre negativo É só dar um mais O duro O duro é a pessoa Para entender Isso aqui Eu vou comentar Só para ficar claro Somamos Porque o VLDESP Já está Negativo Então só Para a gente Lembrar Como o VLDESP Já está negativo É só somar Você não precisa Substrair Vamos lá Ver todos Então aqui Receita 50 Despesas Menos 100 Então aí O saldo Ficou negativo E aí No nosso Meio de agosto 253 De receitas 30 De despesas O saldo 223 Aí Deixa eu olhar O que vocês estão falando aqui Flavião falando Flavio Bonfim Seria bacana Abrir o calendário Para o usuário Selecionar o mês E o ano Quando clicar No nome Do mês Ou alguma Tela customizada Acho que sim Flavião Mas aí sim Cada um Cria esse nível De customização Aí No seu projetinho Só para a gente Conseguir finalizar Aqui O nosso O nosso projeto Mas o que ele está falando É para não Obrigar o usuário A ficar É claro que Você sempre vai usar Aqui O mês atual Ou No máximo Um para trás Aqui Um, dois para trás Sei lá Mas a ideia De customizações Então tranquilo Então acertamos Aqui embaixo As nossas Receitas Espesas e saldo Estamos conseguindo Filtrar aqui E já montamos Então aqui A descrição Aqui do nosso Do nosso mês Beleza Excelente Então demos aí Mais alguns passos E acho que Na nossa Próxima live A gente já consegue Entrar aí no cadastrinho Dos lançamentos E aí já estamos Indo bem Para os finalmentes Ali Para finalizar aí Esse nosso app Beleza Ficou Ficou tranquilo Aqui hoje Esqueci de alguma coisa Vocês viram algum bug Que eu não vi Está tranquilo Olha o pessoal Olha o pessoal Falando mais com menos Aqui Mais com menos É menos Só por mais Só somar Somar Show Multiplicar por menos Um também É uma opção Excelente O que mais Vocês estão falando aí Soma sempre Que dá certo Se for negativo Tira ao invés De somar Somou Com negativo Show de bola Se só ficar negativo Vai ficar em vermelho Aí é bom Aqui é o que eu já tinha visto Azul e vermelho Então aí vocês conseguem Customizar isso Exatamente aqui Colocar aí Aqui as cores Aqui colocando as cores Tratar Cores das labels Seria só colocar aqui embaixo O tratamento aí Dessas cores Sempre no azul Olha o Claudião Sempre no azul É É Ativamente Anda meio A teoria é sempre no azul Né Claudião Olha o Alan Falando do beginning A mais ali Que ficou Beleza Deve ser ali Na rotininha Do nome do mês Beleza Ah O Alan já tinha falado Aquilo que eu tinha esquecido Ali De pegar o result Do ink month Excelente Belezinha Eber pegar o saldo Do mês anterior Seria legal É Tá aí uma coisa interessante Seria só dar um sun Ali na tabelinha Do mês anterior Ó Já pintou a hashtag Ó Mais com menos Já tá escolhida Vai ser essa Nossa hashtag aí Daniel Olha o Daniel Tranquilinho Então vamos só fazer A nossa brincadeira Pra gente encerrar A nossa live É aquela hora Que eu peço A força A galera Do A gente lá No insta No arroba 99 coders Vou voltar A postar ali As nossas Ficou Hashtag Mais Com Menos Partilhar Aqui 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 110 10 Aqui A nossa A nossa A nossa Tela Então brincadeira É a gente ir lá no insta E eu vou postar E eu vou postar Uma foto lá Com a nossa hashtag Pra deixar a galera Curiosa A galera que não participou Aqui da live E aí vocês Se toparem a brincadeira É só ir lá e comentar Alguma coisa da live Alguma coisa que Que vier na cabeça Vamos lá Vamos tirar uma foto Deixa eu arrastar pra cá De novo com vocês Aí na tela Ó É fica legal Acho que o texto mesmo Né Mais Com menos Fica melhor mesmo Né O pessoal Os sinais Né Assim Ó Mais com menos Vamos lá Fazer a nossa Mais Com menos Fotinha Então joinha aqui junto Mais com menos É isso aí O Óleo dando o ar da graça ali Vamos subir Ela aqui Avançar Avançar Hoje 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 O O que dá Qual é o resultado Qual é o resultado De mais com menos Já vou postar o código Fonte aí Pra quem quiser Chamando pra vocês aí Qual é o resultado De mais com menos É a nossa hashtag aí E hashtag Mais Deixa eu voltar a hashtag Pra cá Essa hashtag aí Ó Mais com menos Ok Compartilhar Então aí A nossa brincadeira Comentem alguma coisa Que vocês queiram Alguma sugestão Pro nosso app Alguma coisa Nessa foto Aqui ó Vamos lá Vamos lá Camerinha Ajuda Ajuda Essa daqui ó Mais com menos Enquanto isso Eu vou compactar aqui O código fonte Pra vocês Foi Gostaram Do nosso conteúdo De hoje aí Pessoal Claro que pra alguns Aqui Isso é Isso é extremamente Trivial Extremamente fácil Extremamente simples De se fazer Mas Pra muita gente Que tá começando Que nunca criou Um aplicativo Em Delphi Pode ser que isso aí Esse código Que nós fizemos aí Hoje Já seja Até um pouco Mais avançado Aí né Ó o Claudião Lembrando Pra beber água Obrigado Pelo super chat aí Claudião Valeu Deixa eu compactar Aqui O código Fonte 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 Deixa eu fechar o Delphi Aqui Com tudo salvo Pasta compactada Vamos ver O que os caras Estão falando Aqui O pessoal Estão falando O Ebenezer Analista O Alonso Ajudando a gente O Daniel O Daniel Bulhões Opa Perdi O Anderson O Elso A Roseli Dantas O Daniel O PH Bortolucci Paulo Silva Emtec Sistemas O Jair Do Tecworks Calex O KS Marine O Fonseca Aparecido KS Marine novamente Já zipou aqui Os fontes Vamos lá Os fontes Eu tô mandando Lá no Telegram Já Aula 16 Caramba Já estamos indo Para a 16ª live 16ª semana Sem furar Sem Sem interrupção Na consistência Deixa eu abrir o navegador aqui Web Telegram Beleza Vamos lá Fontes Da live De hoje PP Financeiro Tá lá no Telegram Fontes Da live De hoje APP Financeiro Vamos arrastar Para lá Os nossos Fontes Apagar Essa partinha Android Aqui Essa partinha Windows Também Tá na mão Tá lá no Telegram Os fontes Da nossa live De hoje Excelente Então O que mais vocês estão falando Para a gente Matar Encerrar A nossa live O que mais comentou Aqui O Rodrigo Almeida Tá na área O KS Maria Novamente O Silvio Moraes Rodrigo Almeida Cláudio Baxega O Baxiga O Flávio Bonfim Daniel O Juarez O Nelson Maceto Tamar Ramos Excelente Vocês estão sempre participando Da brincadeirinha Aqui Legal Vocês estão falando aí Ô patrona área A patrona área Boa noite Obrigado Roberto Claudio Consigo O que mais vocês estão falando Aqui Para a gente fechar O Marcio Está falando Para fazer um vídeo Sobre a atualização Do restato Air Notei Às vezes Não veem os dados De alteração Pode ocorrer De ter gravado A senhora de inscrição Ou ter algum bug Do código De alteração De novo aqui Roberto falando Notei que no Android Às vezes Não veem os dados De alteração Pode ocorrer De ter gravado Sem a descrição Ou tem um bug No meu código Nunca vi acontecer Viu Roberto Mas de qualquer forma Na próxima live A gente faz todos os testes Do aparelho Aqui Mas deve estar dando Algum erro Lá na hora De gravar E você talvez Não esteja capturando Esse erro E por isso Ele não está gravando O Francelildo Está falando Aqui Herber Veja uma live Sobre SNGPC O que é isso? O Francelildo SNGPC Nossa O que é isso? Mas o Google sabe SNGPC O que é isso? Sistema Nacional De Gerenciamento De Produtos É isso? Sistema Nacional De Gerenciamento De Produtos O SNGPC Monitora o mercado De medicamentos E substâncias controladas E fornece informações Para a tomada De decisão Da Anvisa Eu não tenho conhecimento Nisso não, cara E o Francelildo Não tenho conhecimento Nessa área aí não Mas com menos Beleza Vou nessa também, galerinha Então Mais uma vez Ah, é para Isso é de farmácia? Ah, medicamentos E etc Legal Então pessoal Vou indo nessa Estamos com Mais de uma hora e meia De live aí Tranquilo? Então a gente se vê Na próxima segunda Para dar mais alguns passos Estamos chegando Na reta final Do nosso app aí Já tenho na cabeça aqui O assunto Para o nosso próximo app Aí depois Desse nosso financeiro aí Mas Conto para vocês Mais para frente Deixa eu amaderecer Um pouco melhor A ideia aqui O Mobius Ali montou Um servidorzinho No Discord Para a gente trocar Uma ideia Todo mundo lá Então está ali O Depois você Em algumas lives Ele postou O nosso Postou o linkzinho aí Então é isso aí Vamos nessa Abraço para todo mundo Valeu pessoal Obrigado por acompanhar A live aqui comigo E a gente se vê Então aí Na próxima segunda Tranquilo? Valeu pessoal Boa José Antes Ó Nós 49 do segundo tempo É Eu fiquei com isso na cabeça Hoje Várias vezes Que eu fiquei devendo isso Para você E não deu tempo ontem Éber Sei que não tem nada a ver Com essa live Mas é que ontem No fechamento do App Comanda Você ficou De explicar Como é inserido Os ícones ou imagens Do banco de dados Do IB Expert Gisele Eu vou só compartilhar Um código aí com você Ó Isso a gente faz Eu vou abrir o Delphi de novo Só para te mostrar Eu já tenho isso Num vídeo lá Do 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 Tá na parte Do Server Fonte Servidor Servidor Tá vendo aqui Tá aqui Ó Ó Deixa eu compartilhar Minha tela Então esse aqui É um projetinho Que a gente tá fazendo Juntos Lá no Tô postando Os vídeos Aí não é live Tô postando os vídeos Gravados Lá no No YouTube Que é esse cara Aqui ó Deixa eu até chegar Até lá Pra gente ver Ó Eu posto o link Do vídeo Pra vocês Aí É o vídeo Doze Dessa nossa série Que é esse carinha Deixa eu achar ele aqui Da série Táxi Série Táxi Acho Isso Acho que é esse carinha Aqui ó Copiar link Então ó O vídeo Que eu trato Esse código Fonte Eu vou postar No chat Aqui agora Ó É esse Esse link Então lá tem o Você tem o download Dos fontes E tal O que O O que O José Tá perguntando É isso aqui Esse inserir categoria Aqui José Então assim Esse aqui é um Appzinho Que do lado do servidor Eu cadastro Algumas categorias De carro aqui E nas categorias De carro Tem ali Umas imagens Então eu criei Esse botãozinho Aqui Pra eu poder Inserir Essas categorias Então por aqui Você tem uma ideia De como eu faço E aí você consegue Evoluir Então eu pego Uma query qualquer Dou ali Um insert Insert Na tabela E aí O campo Que eu quero inserir Que tem ali A imagem É o campo Icone É esse cara aqui Então eu criei Um parâmetro Icone E na hora de eu popular ele aqui Eu faço o ícone E estou dando aqui Um load from file Então load from file E abro aqui Um dialog Abro aqui um pop-up Para escolher ali Algum arquivo Ou Se você já tivesse Esse bitmap Salvo em alguma variável Você simplesmente Vem aqui E dá um Assign Assign De algum bitmap Que você já tenha Salvo na variável Vou deixar comentado aqui Isso aqui não está no fonte Que está lá disponível Para download Só comentei aqui Para ficar claro Como é Então se você vai carregar De um ícone Que está salvo em disco Você faz load from file Passa aqui O caminho do arquivo C, dois pontos Barra Ou se você já tem O bitmap De uma variável Você dá um Parâmetro Ponto Assign E passa como parâmetro Aqui O bitmap E aí dá um execute E ele grava aí A informação No banco de dados Tranquilo? Então é dessa forma aí Que a gente faz A gravação Dos 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 Campos Blob ali Que contém as imagens Essa é uma das formas De fazer, né? Beleza? Então agora sim Dívida paga E desculpa Por ter esquecido De mencionar isso aí Na live de ontem Tranquilo? Galera Forte abraço Obrigado por todo mundo aí Vamos nessa E segunda-feira que vem Tem outra live aí Valeu Forte abraço Boa noite Tchau 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 Tchau